Música Sem ela não pode ser Deslindo uma prece Que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza É a melancolia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos A nada arrumar E os peixinhos Que eu darei Na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços São de cem milhões A braços apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinho Sem ter fim Que é pra acabar Esse negócio De você Eu e eu sem mim Olha só A mamãe A killing A Lord Que é para embora Que é importante É uma pessoa misturada assim Se velou E você E a A Uma Amém. 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 Fica de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza, melancólia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, os ame nos beijinhos a nada arrumar, os beijinhos que eu darei na sua boca louca. Amém. Viver assim, vamos deixar desse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de você viver assim. Não quero mais esse negócio de você viver assim.